Estamos de volta com o Balanço Geral, vem cá, chega mais gente do céu, dia tá frio né? Mas essa história é pra deixar todo mundo com o coração bem quentinho. Um cachorrinho, o urso, que vivia com a família na área rural, estava desaparecido desde janeiro. Pra piorar a situação, chantageistas encontraram o bicho e chegaram a pedir dinheiro pelo resgate do urso. A família não sabia mais o que fazer, até que um policial militar apaixonado pelos animais entrou na vida deles. Como é que essa história terminou? É o que você acompanha a partir de agora no nosso Balanço Geral de Casa Nova nesta segunda. Foram quatro meses de saudade que terminaram em um abraço demorado. Estela e Claudinei moram em um sítio no descrito de Guaravera, na zona rural de Londrina. O urso, como é chamado cachorro, virou o melhor amigo do casal. Ele é da raça australiana Blue Healer, acostumada a viver no campo. O cão brincava no meio das plantações e aproveitava para se refrescar no rio em dias muito quentes. Mas, de repente, essa rotina acabou. Ele desapareceu no final de janeiro e a família nunca mais teve notícias dele. Fomos nos vizinhos e nada, e a gente já começou a busca, começamos a divulgar e procurar ele, mas ninguém viu ele. Todo mundo que a gente perguntava, ninguém viu ele passando em lugar nenhum. Desesperados, os donos correram a anunciar o desaparecimento nas redes sociais. Descobriram que o urso estava a 35 quilômetros do sítio, nas mãos de criminosos, que pediram dinheiro para devolver o animal. Uma pessoa me ligou, assim, até grosseiro, querendo dinheiro, falando que ele queria o dinheiro, para depois ele poder devolver o cachorro. Eles falaram quanto que eles estavam pedindo, assim, para vocês? Então, ele falou que ele tinha pago 200 reais nele, né? Mas eu falei assim, então você traz o cachorro para mim? Ele falou assim, que não, que ele não poderia sair da casa dele, que ele queria uma garantia em dinheiro. Mas os donos não precisaram pagar a quantia pedida pelos criminosos graças a um policial militar. Durante uma ação comunitária com moradores da Zona Norte, ele desconfiou que o cachorro que andava pelo bairro não morava ali. Foi então para as redes sociais e confirmou a suspeita de desaparecimento. Foi pouco tempo para o reencontro entre o dono e o cachorro e o fim dessa angústia toda. É mérito desse policial militar que gosta e ama os animais e tem conhecimento sobre eles. Qualquer outra pessoa que estivesse ali no Morro dos Macacos na última sexta-feira, juntamente com os professores da UEL, na entrega de cestas básicas, não iria reparar esse animal, que estava sujo, mal cuidado e abandonado ali na comunidade. Depois de tanto susto, o que sobrou é a gratidão. Agradecer a Deus que trouxe ele de volta, a Fabiane que postou se não fosse por ela, a Rafaela e o César que fez todo o trabalho. Não tenho palavras para agradecê-lo, só a Deus mesmo. Agradecer muito a ele, que Deus abençoe a ele, que ele possa fazer isso por muitas pessoas também, que ajudou muita gente que a gente está procurando ele faz muito tempo. Para a polícia militar, o sentimento é de dever cumprido. Quem vê o encontro do animal com seus donos é emocionante. Essa é a maior prova de que esse cachorro pertence àquelas pessoas. Já viu os seus donos, reconheceu e já foi muito alegremente abraçá-los.